Galera, eu sou o Vini e eu estou aqui jogando Resident Evil 2 Remake. Eu estou jogando aqui com Claire Redfield, com seu uniforme tradicional do jogo de 1998. Estou aqui, né, levando a pequena Sherry para os laboratórios. No nosso último vídeo, a nossa querida Justman, Claire Redfield, enfrentou uma bobinação. Ela derrotou, né, este monstrengo e salvou a Sherry. E, bom, a Sherry está ferida e eu tenho que levá-la para o laboratório. Será que tem alguma coisa aqui? Bom, não tenho tempo para olhar. Eu tenho que levar esta pequena garotinha para um local seguro. Bom, é pra cá que eu tenho que levar o laboratório. Afaste-se um pouquinho, né? Isso aí, Claire. Esperem um pouquinho. Eu deixo a porta se abrir. Beleza. Vamos entrar aqui no laboratório. Espero que não tenha zumbis. Mas eu estaria sendo otimista demais. Com certeza vai ter zumbi aqui, cara. Beleza. Ah, aqui tem uma cama. Vou deixar você aqui, menininha. Aqui me parece um local seguro. Vou te deixar aqui nesta cama toda ensanguentada. Espero que você não ligue. Bom, na sua situação, creio que uma cama ensanguentada não seja o pior dos seus problemas. Computador. Ei, Claire, que isso? Vai olhar o seu Orkut? Não, ela não vai olhar o seu Orkut. Beleza. Tudo bem, Sherry? Vamos sair daqui. Beleza. Vamos agora procurar, né? Uma saída deste local. Vamos procurar ajuda para a Sherry. Vou dar uma olhada aqui. Olha só, cara. Que legal. Presentes. O que é isso aqui? Bom. É o mapa do laboratório. Legal. Uma pizza velha, toda morfada. Vejamos o que mais a gente tem por aqui. Nada nesse armário. Um computador. Não, Claire. Nada de olhar o seu Orkut. Vamos lá. É, o seu Orkut mesmo. Você ouviu direito. Estamos em 1998. Então, era o Orkut que tinha neste período. Pega o bracelete. Ih, eu não posso pegar o bracelete, cara. Deixa eu ver o que eu vou me livrar aqui, cara. Cara, eu não queria me livrar de nada, cara. Ah, já sei. Eu vi uma sala ali com baú. Beleza. Uma sala com baú. Eu vou, então, guardar algumas coisas. Beleza. Vamos guardar. Deixa eu ver o que eu não vou levar. Cara, eu não vou levar esta faca aqui. Beleza. Deixar esta faca aqui. Beleza. Agora, eu tenho espaço no meu inventário para carregar aquela pulseira que será necessária para abrir as portas. Beleza. Cadê a pulseira? Está aqui. Legal. Fica bem aí, Cher. Fica com Deus que eu já estou indo. Vamos lá, Clairezinha. Bom, aquela porta ali eu não consigo abrir. Vamos para cá. Nossa, escuro. Alguém esqueceu de pagar a conta de luz. Que arma eu estou? Deixa eu ver. Estou com a metralhadora. Quer que eu fique com a metralhadora? É, eu vou ficar com a metralhadora mesmo. Legal. Opa, opa. Sangue. Isso não é um bom sinal. É sinal que tem zumbis. E vários deles. Nossa, teve uma matã. Ah, eles estão dentro dessa sala. Sangue. Vai para cá? Com certeza tem. Cara, deve ter uma porrada aqui, cara. Nesta cafeteria. Eu vou chamar a atenção um por um. Beleza. Vem cá, garotão. Vem. Só uma metralhada no seu peitinho. Beleza. Vem, garotão. Vem dançar um funk com a Tia Claire. Cara, é sempre bom manter um pouco de distância. Tem que abrir a porta para o zumbi. Beleza. Vem, garotão. Vem, garotão. Nas pernas. Na perna. Caramba. Que eu tomei um susto ali com ele, cara. Beleza. Agora eu vou esfaqueá-lo. Morre, desgraçado. Esperar fazer o pronto. Morreu. Este morreu. Fez o barulhinho, ele morreu. Nossa, eu gastei munição à toa. Eu fiquei assustado, cara. Eu pensei que esse zumbizinho ia me pegar. A Claire não está afim de virar lanchinho hoje. Cara, eu vou chamar a atenção. Esses aqui estão acordados, com certeza. Vou dar uma facada aqui. Beleza. Vem. Vem, garotão. Vem me pegar. Carrega aí. Vem. Vem, garotão. Cafeteria. Ah, vem. Cara, esses zumbis, de vez em quando, eles dão um piquezinho, hein? Beleza. Morre. Morre, desgraçada. Morre. Toma a facada. Toma a facada. Nossa, que carnificiana, malandro. Morreu. Legal, legal, legal. Recarrega. Tem mais três. Eu contei três. Cadê? Vem cá, zumbizinho. Levanta e dá bom dia e boa noite para a tia Claire. Bom, ele está morto. O que ele tem? Ah, uma granada. Tem um zumbi ali no chão que eu já vi. Oi, garotona. Oi, garotona. Beleza. Mata. Morre, desgraçada. Morre. Morre. Cadê o outro? Cara, eu não estou vendo nada. Vou sair. Cadê você, garotão? Aparece. Ah, sério que você vai ficar aí dentro mesmo? Caramba, cara. Ah, que se foda. Ah, está ali você, um zumbi oriental japonês, malandro. Vem, japinha. Vem, que eu vou metralhar suas perninhas. Caramba, você não morreu. Agora morreu. Não morreu? Ah, você é uma... Cara, quer... Ah, não. Ah, vou matar com essa porque eu tenho duas balas. Beleza. Agora você morreu, desgraçado. Nossa, que chacena eu fiz aqui, cara. Sangue para todo lado. Cara, tem alguma coisa de especial nessa sala. Bom, vamos dar uma examinada. Olha só, o que é isso? Beleza. Beleza. Dando uma olhada. Dando uma olhada. Cara, tem alguma coisa aqui para o fundo? Aparentemente, não tem mais nada nessa cafeteria. Ah, um racoon aqui. Só um tirinho. Só um tirinho. Legal. Não tem mais nada aqui. Só essa TV ensanguentada. Nossa, fazia um tempão que eu não vi uma TV dessa. Já tive uma TV dessa, malandro. Nos anos 90. Beleza. Vamos lá. Vamos lá, Claire. Nossa. Só falta aparecer um alien aqui, né? Parece aquele corredor do alien. O oitavo passageiro, cara. Será que tem um zumbi aqui, cara? Não. Não é possível, cara. Aqui é uma zona segura. Como é que os zumbis conseguiriam subir aqui em cima? O que é que tem aqui? Beleza. Eu ainda tenho espaço no inventário. Um hambúrguer. Esses hambúrgueres aqui, todos vencidos, né, malandro? Caralho. Ah, uma faca. O que será que eu tenho aqui, malandro? Cara. Vamos lá, com a metralhadora. O que é que eu tenho? Ah, um zumbi militar. Bem na perninha. Toma aí. Não morreu? Cara, eu vou pegar essa faquinha aqui dentro. Pega. Agora eu tenho que equipar com a faca, né, cara? Beleza. Equipei. Agora você morre, malandro. Últimas palavras. Suas últimas palavras em vida foram... Cortar sua cabeça. Pronto, ele não levanta mais. Agora eu vou abrir aqui com a minha pulseira e vou pegar o meu objetivo. O que é que eu vim pegar aqui nesta sala? Ah, outra pulseira. Legal, legal. Ah, tá aqui. Vim pegar esta pulseira VIP. Fala sério, cara. Eu não tenho espaço no meu inventário para esta pulseira, cara. Minha nossa, cara. Que isso. Ah, já sei. Tudo tem uma solução fácil na vida. Vou recarregar e colocar toda a minha munição nesta pistola e pronto. Voa lá. Ah, não peguei toda. Então eu vou descartar. Sim, descartei. Pronto, agora eu tenho espaço. Tudo isso só para acabar vazio aqui o espaço. Quer ver, combinar? Bom, agora eu tenho espaço de sobra. Quer dizer, só um espaceio. O que é isso? Vamos ver que presente tem aqui para você, Claire. Ah, isso é muito bom. O que é que tem aqui? Nada. Bom, hora de cair fora. Vamos ver como é que está, Sherry. Bom, eu fiz uma chacina aqui, uma matança. Não tem mais ninguém vivo nessa berosca. Legal, legal. Todo mundo no inferno. Isso é muito bom. Tranquilo. Não gosto dessa calmaria. Só falta abrir a porta aqui. Tem um milhão de zumbis aqui. Beleza. Já posso abrir aquela porta. Sherry está bem, né? Eu vou deixar a porta fechada aqui. Está ali a Sherry dormindo. Beleza. Ah, antes vamos melhorar aqui a minha arma, cara. Eu vou, deixa eu ver. Eu vou guardar essa faca aqui. E eu vou, deixa eu ver, guardar mais o que? Guardar essa cura aqui. Eu não preciso. Tanta cura assim. Eu tinha esquecido de guardar. Vou pegar isso aqui. E agora é hora de modificar a arma. Não, não é isso aqui não. É isso aqui. Combinar. Não, errei aqui. Nossa, eu estou muito ansioso, cara. Beleza. Agora é ser malandro. Estou com uma senhora arma. Bom, hora de ir para o combate. O que será que nos espera? Ah, um soldado morto. Um soldado da Umbrella. Nossa. Ele deve ter sofrido bastante antes de morrer. A gente tem que ir. Algo me diz que esse soldado aqui tem informação que eu quero. Beleza. Já sei para onde ir. Eu tenho que ir para a área oeste. Bom, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Vamos ficar por aqui. Ficamos por aqui. E até a próxima. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau. Tchau. E aí